A gente volta a falar de economia aqui no Jornal da Manhã. A questão dos fretes no transporte de cargas também tem provocado polêmica nos Estados Unidos. Sam e Dana de novo aqui com a gente. Como que está essa polêmica? Quais os detalhes da notícia? Na verdade, a gente fez uma análise da política de preço da Petrobras. Olha só, a gente tem esse primeiro gráfico. Pegou desde o começo de janeiro duas séries. A primeira série é o preço pela Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP, do litro da gasolina no final, na bomba, para o consumidor. E também o preço internacional do barril de petróleo, tipo o Brent, que é a referência da Petrobras. Então vamos olhar o gráfico. Repare que o preço começou a subir, subir, subir do Brent e a Petrobras não acompanhou essa política. Quando subiu, veio uma porrada muito grande. Nesse ano, o Brent acumula 20,84%, ao passo que a gasolina é 9,72%. Então, a Petrobras demorou muito para fazer o repasse. Isso é problemático. A gente já viu em anos anteriores, governo Dilma com eletricidade, com o próprio petróleo. Tem que tomar cuidado. Aí eu peguei e estiquei um pouco mais o período. Eu peguei desde 2020, início da pandemia, que é o nosso próximo gráfico. Veja, Adriana, como no começo a gente acompanhava bem. Então, até 2021, descia o preço. A Petrobras não remarcava imediatamente, mas depois descia um pouquinho. Quando subia, a mesma coisa ia isso. A coisa descasou em 2022. E aí, a gente vê os problemas de não seguir preço de mercado. Aí, como tudo na vida é relativo, e o problema da gasolina não é específico no Brasil, você comentou ferete nos Estados Unidos e por aí vai, fizemos um ranking de países. Só que esse ranking é quanto custa o litro em dólar. Países mais caros do mundo. Temos aqui na tela. Próximo mapa. Que é o próximo mapa. Hong Kong, um litro de gasolina custa 2,88 dólares. Então, você que está pensando em viajar para Hong Kong, Mônaco, onde, não sei se você tem casa, 2,48, aí Holanda, por aí vai. O Brasil, de 170 países, está na posição de número 82. Então, a gente está bem no meio. Bem no meio. É claro, esses países pagam mais caro porque eles não são produtores de petróleo. Então, além do custo do mercado internacional, você tem um custo logístico, coisa que não acontece no Brasil. E aí, tem o outro lado da moeda, que são os países mais baratos. Na Venezuela, por exemplo, é o mais barato do mundo. Custa 2 centavos de dólar a gasolina. Só que tem um problema. O que a Venezuela fez? E aí, a gente pode falar de outros países com esse problema. A Venezuela pôs a 2 centavos. 2 centavos, a gente produz o que lá. O que acontece? Dois problemas. Primeiro, a estatal, que é a PDVSA, não gera lucro suficiente para investir. E petróleo, você precisa de investimento. Então, você acaba ficando fora do mercado e não consegue manter a concorrência. Essa é uma indústria que exige muito capital. Outro problema. Está 2 centavos na tabela, mas não tem a gasolina. Você precisa ir no mercado paralelo. Você sofre com desabastecimento. E aí, o preço é 2. Mas não tem. Aí, no mercado paralelo, adivinha? É um preço parecido com o nosso. Então, tem que tomar muito cuidado com política de preço, canetadas na marra, porque isso sai caro no final. Então, a gente está vendo problemas de etanol e de outras ordens. Uma, e só para finalizar, a gente poderia ter um parque muito maior de produção de etanol. Mas a gente teve, no governo Lula, quando ele teve uma política, financiou usina, fez tudo. Falava assim, não, o Brasil é o combustível verde, combustível limpo. Foi lá. Financiou usinas. No segundo momento, achou o pré-sal. Aí, falou, não, não, não. Esse negócio de etanol não é por aí, não. Vamos para o outro lado. Vamos fazer petróleo. Parou de financiar a indústria. Aí, veio a Dilma, manteve preço na porrada de petróleo. Quem produzia etanol, ficava fora de mercado. Quebrou um monte de usina. Então, essas mudanças afastam os investidores e os empresários. Moral da história, a gente não tem um parque com potencial que podia, e a gente acaba sofrendo essas oscilações. Então, o empresário não pensa só num dia, dois dias, ele pensa no médio e no longo prazo. Lembrando que o empresário, principalmente o usineiro, vai sempre selecionar entre cana e... A cana de açúcar pode produzir açúcar ou etanol. Então, dependendo da safra, vai ter menos etanol e mais cana. E aí, você precisa ter um parque maior para isso e uma política que seja mais previsível. A gente teve muitas mudanças e isso é muito ruim, sem contar problemas da safra. Se teve uma safra de cana ruim, você vai ter menos etanol. Eu tentei fazer um resumo muito rápido, porque eu sei que temos muito pouco tempo aqui. Mas deu para entender. Obrigada por todos os detalhes. São muitos aspectos para se analisar nesse cenário, né? O Samidana volta a qualquer momento com outros destaques de economia para a gente. Tchau, tchau.